Essa dica deixa qualquer piso brilhando e branquinho. Então, bora começar a nossa dica? E aqui, gente, pra começar a gente vai precisar de 1 litro de água na temperatura ambiente. Vamos começar a preparar a nossa misturinha. E vamos precisar também de 90 ml de água oxigenada. Gente, 40, tem que ser o volume 40, não pode ser outro, tá bom? Vou levar uma saca de litrinho aqui e vou colocar. Pra não ter desperdício, eu vou colocar um pouquinho de água aqui, ó. Vou fazer assim, né? Aqui a gente vai acrescentar 3 colheres de sopa de vinagre de álcool. 1, 2, 3. E pra completar, a gente vai colocar 3 colheres de detergente de coco. Pode ser o detergente da sua preferência, mas pra limpeza de chão, eu gosto muito de estar utilizando o detergente de coco. 1, 2, 3. E agora eu vou misturar tudo muito bem a nossa misturinha aqui, ó. E agora, gente, a gente vai pegar essa mistura e vai jogar direto no piso. E olha aqui, gente, já esfreguei o meu chão aqui. Vou deixar um pouquinho de molho, né? E já volto aqui pra mostrar o resultado pra vocês. Olha só, gente, como ficou já o meu chão. Eu deixei 30 minutos. Agora eu vou puxar com o rodo, vou tirar o excesso e venho num pano com água em um pano. Então, gente, aqui eu vou jogar um pouco de água pra tirar o excesso. Dá pra você tirar o pano, mas eu prefiro assim. Eu gosto de jogar água nas coisas, ó. Se tem apartamento, pode ficar fazendo com pano úmido, bem úmido e água limpa. Tirar o excesso da água. Eu vou dar uma diquinha aqui, ó. Tô usando um pano velhinho mesmo aqui de casa. Medi no meio assim, ó. Ponta com ponta. E vou dar um cortinho aqui, ó. Bem no meio, ó. Ó, vou abrir aqui e vou cortar. Esse paninho tá um pouquinho... Quando não, a tesoura tá ajudando muito. E aí a gente vem e coloca assim, ó, no rodo, ó. Facilita a gente passar o nosso rodo. Ó, olha só, gente. E olha só a diferença do meu piso, ó. Limpou até o rejum, acho que tava bem amarelado. Gente, pensa, deixa eu fazer isso sempre no seu chão. Ficou super limpo. Olha só, gente. Olha que limpinho. Gente, dica boa, dica compartilhada. Então, compartilha esse vídeo e mostra pra todo mundo. Marca sua amiga, sua vizinha. Todo mundo pra ver essa dica maravilhosa. E obrigado por assistir até aqui. E até o próximo vídeo. Um beijão e fiquem com Deus.